Bem amigos do Dimensão News, boa tarde para você, nós estamos ao vivo de onde era a antiga rodoviária de Tramandaí. A partir de agora o pessoal já está, aqui o senhor tem as imagens de como encontra-se a antiga rodoviária de Tramandaí. Os ônibus que estão saindo neste instante estão na rua paralela a rodoviária. Enquanto não sai a nova, eles estão saindo por esta via. Positivo, os senhores vêm por aqui, os ônibus da Unesul, nesta quadra, estacionados onde ele pega os passageiros agora, ao ar livre, não tem cobertura. Nesta época de frio, de inverno, os senhores vêm que não há cobertura para os passageiros. Por exemplo, eles compram passagens ali naquela casa, onde que era a casinha dos motoristas de táxi, os taxistas ficam agora nos táxi e aonde era a casinha dos taxistas, agora no momento é onde o pessoal da rodoviária que assumiu está vendendo passagens. Aí você compra a passagem lá e vem esperar o ônibus que nem aquele pessoal tá esperando lá, ao lado da casa, ao lado do prédio, ao ar livre, ao vento, ao tempo, esperando que chegue algum ônibus para possa abrir a porta e receber os passageiros. Bom, aqui os senhores vêm já a rodoviária que já está sendo desmanchada pela empresa que comprou o prédio da antiga rodoviária, mas tivemos informações que ainda tem uma loja funcionando. O proprietário da loja veio conversar conosco e ainda encontra-se ainda a loja em funcionamento aqui no antigo prédio, por mais uns dias. O que estão esperando? A gente não sabe. Ainda não fomos informados. Mas essa é a situação. Lá atrás, como os senhores podem ver, já tem o prédio da Macromix, da empresa que deve abrir as suas portas até o final do ano aqui no Tramandaí, onde deverá colher em torno de 200 funcionários aqui do município de Tramandaí. Então, portanto, a Prefeitura Municipal de Tramandaí, com esta colocação de uma nova empresa no município, além da arrecadação dos tributos, também está abrindo juntamente uma vaga para mais ou menos 200 pessoas aqui. Agora, são quase 5 horas da tarde, nós estamos ao vivo mostrando para vocês. Mais uma vez, vou mostrar ali onde estão vendendo o ingresso. As passagens. Perdão. Perdão. As passagens. Já foi... Já faz em torno de 15 dias que estão ali. Desde que foi passada a concessão, a troca da concessão da rodoviária, a Prefeitura já liberou o Alvará, já para a nova rodoviária, que deverá ser na garagem da Unissul. A entrada será pela Saldanha da Gamba e a saída dos ônibus será pela Siqueira Campos. Segundo, agora o pessoal ali, da rodoviária que está atendendo ali, falou nessa reportagem, que estão esperando somente a colocação de um portão gigantesco, lá para a saída de ônibus, da antiga garagem da Unissul, para a Siqueira Campos. É onde que vai sair os ônibus. Então, automaticamente, eles entrarão pela Saldanha da Gama e acabarão saindo pela Siqueira Campos. Vamos aguardar como é que vai ficar essa história, pois disseram que a colocação desse portão e o funcionamento dessa garagem, que passa a ser a futura rodoviária de Tramandaí, será em 30 dias. Vamos aguardar, portanto, então segue-se até lá a venda de passagens aqui nesse local, à espera dos passageiros ao ar livre, aqui na avenida, ao lado da antiga rodoviária, que já está sendo desmanchada. Os senhores podem ver por aqui, a situação já que se encontra aqui. Esta rua é a Militão de Almeida. Militão de Almeida, os senhores podem acompanhar por aqui. A esquina da Chavantes, que é onde está parando os ônibus, junto com a Militão de Almeida, onde vêm as passagens e tem agora as paradas de táxi. Essa é a nossa informação da tarde. Os senhores serão atendidos naquela casinha com a passagem de vendas, de passagem de venda para os ônibus, a partir das seis horas da manhã. Ali já se encontra pessoas atendendo a comunidade a partir das seis da manhã, o passageiro, e se estende em torno de até as dezenove horas. Uma boa tarde para você, uma boa semana. José Bueno para o Dimensão News, o canal da informação direto de Tramandaí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho